Amigos e amigas de Canápolis, aqui é o deputado federal Zé Silva. Peço seu apoio e seu voto para vereador CUT 55123. Já foi eleito três vezes vereador, já provou que é competente, que tem legitimidade, tem coragem e garra para defender os interesses dos eleitores e da população aí do município. Ele é meu parceiro e algumas vezes foi impedido de que os benefícios que eu destinei pudessem chegar para a população por intrigas políticas, especialmente com a administração municipal. Por isso, eu quero pedir seu voto para continuar essa parceria e o Poder de Brasília viabilizar os recursos dos projetos que ele apresentar para apoiar a agricultura, apoiar a juventude, apoiar a educação, a infraestrutura, ou seja, ajudar no desenvolvimento de todo o município de Canápolis. Então, no dia 15 de novembro, peço seu voto, peço seu apoio CUT55123. Vamos juntos!